Galaxy A15 5G Será que esse meninão roda qualquer jogo que tem na Play Store? É isso que a gente vai testar hoje Eu vou testar os principais games rodados aí pela galera Como Free Fire, Call of Duty e Asphalt E se faltar qualquer jogo, comenta aqui que eu vou testar no próximo vídeo Debaixo do capul temos o Dimensity 6100 Aliado de 4GB de RAM e 128 de armazenamento interno Temos uma boa configuração aqui, então acredito que vai rodar a maioria dos jogos que a gente testar O primeiro jogo que eu vou testar aqui é obviamente o Free Fire, né? É o jogo mais jogado da Play Store praticamente Vamos instalar ele aqui e eu acredito que não vai ter grandes problemas a gente rodar esse game aqui Até porque Free Fire é um jogo que roda no meu micro-ondas Já estou abrindo o jogo aqui, já aviso, vai ser bem difícil jogar com essa posição que eu estou aqui Para poder gravar, mas a gente vai tentar ver o desempenho ao máximo aí Testando apenas os gráficos do jogo Então vamos lá, já estamos aqui no lobby, vamos ver como é que estão setados os gráficos, né? Provavelmente vai ter tudo no mais baixo possível Vamos lá, em gráfico E não, está no ultra, olha que bizarro Então vamos botar tudo no máximo, tá? Vamos botar alta resolução, sombra Os filtros já estão ligados, como vocês podem ver, FPS alto também Ele está falando que pode superaquecer, eu vou dar ok também Enfim, está tudo no máximo que dá, tá bom? Vou ligar isso aqui também que eu nem sei para o que é Eu só estou ativando apenas Então vamos lá em decolar E ver como é que ele vai se comportar aqui no Galaxy A15 5G Lembrando que eu não vou conseguir jogar muito bem nessa posição que eu estou Porque o celular está virado para vocês aí, tá bom? Está ao máximo virado para vocês Deixa eu virar só um pouquinho para cá Acho que assim está bom Mas está ao máximo virado para vocês aí Para a gente poder fazer esses testes, tá? Aparentemente, como eu sempre falo, o Free Fire roda em qualquer lugar É um jogo extremamente leve Não, não tem nada que pese aqui A sombra está tudo no máximo Então é um jogo bonito, embora seja um jogo feio Vou pular logo, para a gente não ter muita enrolação, tá? Vamos cair direto aqui E ver como é que ele vai se comportar lá embaixo Já abriu para a queda aqui Não tive ainda nenhum travamento Tá? Está rodando ainda numa boa Está tendo uma instabilidade de FPS Mas isso aí eu já vi acontecer até nos celulares mais potentes O que é bizarro, olha Cara, o jogo é tão mal feito que aqui já agarra Não tem nada, vai ser no soco ou é isso mesmo? Na base do soco, na base do soco Mano, nem animação de soco fizeram direito, olha só Que jogo feio Mal feito Eu vou correr para pegar uma arma na frente dele Enfim, eu detesto o Free Fire Mas como vocês podem ver, está rodando muito bem Não tem como rodar melhor que isso O animal que joga esse jogo aqui É porque não tem outro jogo Nunca testou outro jogo Bego real e melhor Vamos lá Já consegui algumas coisinhas aqui Acho que o cara não deve estar me seguindo, né? Mas se estiver me seguindo Ele vai ter que morrer Mas ele deve ter corrido para o outro lado Mas como vocês podem ver, olha Tiro, funcionando uma boa Corrida, sombra Hoje está tudo no máximo Mesmo nos tops de linha Eu não vejo esse jogo alcançando 60 fps É bizarro Não dá para ter a sensação de fluidez, sabe? Ele fica rodando assim toscamente toda a vida Eu realmente não sei o que acontece Para esse jogo rodar tão mal Acho ele extremamente mal desenvolvido Mas enfim, tem até campeonato disso aqui Tem inimigo aqui Devo morrer para ele Consegui levar? Vou conseguir levar? Vou nada? Deixa eu ver o cara está ali ainda? O cara está aqui, olha O cara está aqui Eita, morri Enfim O jogo mal feito é esse aí mesmo, gente E era o mesmo cara que eu tinha trocado o soco, pelo jeito Então é isso Vamos para o próximo jogo Ver como é que ele vai se comportar Dessa vez mais um jogo leve Antes de a gente partir para os pesados Estamos aqui com o Subway Surfers Vamos deixar ele se instalar aqui Para iniciar a primeira vez Vamos ver como é que ele vai se comportar também Pronto, vamos lá Vamos iniciar o jogo aqui a primeira vez Ele vai seguir um tutorial, é óbvio Mas nitidamente ele está rodando bem Nitidamente, sem nenhum tipo de engasgo E cara, a resposta ao dedo Está sensacional Está bem rápida Antigamente a gente fazia esses gestos Nos membranes mais antigos E tinha um péssimo desempenho Está incrível, está incrível Então vocês podem ver Esses jogos mais levinhos Ele está tirando de letra, né? Enfim, estou recolhendo moedas Estou fazendo uma de coisas As moedas têm brilho, tá? Nem todo o celular representa esses brilhinhos na moeda Só quando tem desempenho um pouquinho acima da média Aí eles deixam esse brilho nas moedas Vocês podem reparar nisso Enfim, justamente para os celulares mais básicos Rodarem esse game aqui Enfim, isso aqui iria rodar numa boa Já esperava isso Vamos aí então para o próximo jogo Para a gente poder testar Vamos então agora testar o Call of Duty Para a gente saber Que ele vai rodar pelo menos a 60 FPS aí Que é um jogo competitivo E necessário a 60 FPS Vamos lá Já iniciamos o jogo aqui Não teve como ainda mexer nos gráficos A gente vai ir direto para o tutorial Mas aqui dá para ter uma noção já De como estão os gráficos Primeiro que eu estou sentindo 50, 55 FPS Por enquanto Fazer o tutorial todinho aqui Antes de a gente conseguir mudar o gráfico O som dele é muito bom Pena que não é estéreo Só isso que faltou aqui Mas temos um desempenho muito bom aqui Acredito que no jogo mesmo Vai ser tranquilo de lidar Vamos lá Primeira partida que a gente tem aqui Multiplayers Obviamente que isso aqui deve ser contra bot Porque a conta é inicial Mas ainda assim Vai dar para a gente ter uma noção agora de desempenho E ainda assim não mexendo nos gráficos E está bem bonito Como vocês podem ver Mas eu vou mexer Assim que a gente sair dessa partida aqui Eita rapaz Muito ruim jogar diretamente na tela Eu odeio Bom Como vocês podem ver Sem nenhum tipo de travamento Engasgo Incrível Incrível mesmo Eu não consigo me acostumar Em jogar na tela De jeito nenhum O dedo fica escorregando demais Não dá Ó Tivemos uma queda de FPS Quando estava mais Próximo do inimigo Como vocês podem perceber E aí fica Ficou meio ruizinho Vamos usar isso aqui Que é quando O FPS normalmente abaixa Deu um leve engasgo ali Não sei se vocês notaram Mas Eu estou começando a duvidar Que isso aqui não vai rodar no máximo E se rodar vai ser aquela queda de FPS Bruta sabe Finalmente o jogo me permite Mexer nas configurações Vamos lá Nas configurações do jogo Temos aqui Opção de áudio e gráficos E vamos aqui em Deixa eu ver Efeito Primeiro vai ser efeito O que? Ah tá Efeito de sangue E tal O resto aqui É só brilho né Tá beleza Vamos deixar esse sangue aqui Vamos lá em gráficos Taxa de quadros Tá em média Vamos deixar alto Ele não tem mais que isso Como vocês podem ver Qualidade gráfica também Tá em média Ele não tem mais opções que isso Então quer dizer O jogo capou pra ele não rodar Pra ele não conseguir ativar essas opções Vamos ativar anti-aliasing Em todos os modos Cara Não tem como ativar quase nada Como vocês podem ver Pega o royale Multijogador Enfim Nos modos que dá aqui É só o anti-aliasing Enfim Não dá pra mexer muita coisa aqui O celular não aguenta na teoria Então beleza Vamos jogar a última partidinha aí Com o gráfico Com tudo aqui Que deu pra acertar no máximo Beleza Estamos aqui com o jogo rodando já Tá É Acredito que agora tenha plays reais Iniciando também Não vou conseguir jogar direito Mais uma vez Com uma mão só Vai ser meio difícil Mas Vamos tentar Tá dando umas agarradas Tá Uns atrasos Eu não sei se é internet É Jogar com uma mão só Vai ser Basicamente horrível Um dedo só na verdade Vamos jogar a granada aqui E ficar relativamente próximo Vamos ver como ele vai se comportar É Tá rodando bem Tá com a taxa de quadros Agora em 60 fps Mas obviamente Ele vai ter umas quedas bruscas Eu tô vendo os personagens Dando umas agarradas Não sei se vocês estão notando isso Mas eles estão Tipo um atraso Sabe Tipo Tá rodando bem Mas eles estão meio atrasados Tá estranho Sabe Eu não sei dizer O que que tá acontecendo Não sei se isso é da internet Ou se é do celular Mais prática com o jogo aí Me expliquem Porque o ping Acredito que esteja Normal aqui Que eu tô do lado Do rotador também E esse é o desempenho Do Galaxy A15 5G No Call of Duty Com os gráficos No máximo que ele consegue E vamos lá Para o nosso último jogo Para encerrar a bola da vez Eu vou tentar aqui O GTA San Andreas Que ele não é tão pesado Mas ele também não é tão leve Já temos o jogo aqui em aberto Eu vou tentar colocar Tudo que dá no máximo Tá bom Vamos exigir do celular aí Para ver qual desempenho Ele vai trazer para a gente Então vamos lá Aqui em Display Setup Vamos colocar aqui Os efeitos no máximo Também a resolução no máximo Draw Distance também no máximo Deixa eu ver aqui As sombras avançadas Reflex do carro No máximo também Eu acho que aqui Foi tudo né Então vamos lá Start game E ver como é que ele vai se comportar O vídeo teve corte Mas carregou bem rápido Tá bom O vídeo teve corte Para ficar bem dinâmico aqui Mas como vocês podem ver O celular não arregou ainda Vamos lá Acredito que ele vai rodar Numa boa Então vamos lá Cara Já tá excepcional aqui Tá com tudo no máximo Realmente os gráficos Dá para ver pelo detalhe Dos carros né Vamos usar aqui no analógico Deixa eu pegar um carro Que a situação fica um pouco Mais complicada Para qualquer tipo de processador Vamos lá Entrando aqui no veículo Beleza Já temos polícia Chamando aqui E como vocês podem ver Cara Tá numa boa Desempenho excepcional Dá para zerar esse jogo aqui Numa boa Eu esperava um desempenho menor Tô bem surpreso Aí eu já fazendo cagada aqui Este animal que está dirigindo Mas como vocês podem ver O brilho O brilho do sol O vidro do carro Tá tudo bonito O reflexo no carro em si né Dá para jogar numa boa Desempenho excelente E o celular não está esquentando Se você quer um celular para os jogos Não quer gastar muito Já posso começar a recomendar Este aparelhinho aqui Eu estou batendo Estou andando rápido Cara Sem nenhum tipo de engasgo Incrível 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 Samsung mandou muito bem E na faixa de preço Que ele começou a se encontrar já Tá incrível É isso Eu vou morrer por aqui Para a gente encerrar Esse vídeo aí Enfim Se você gostou do vídeo Por favor Deixe seu like aí Para a gente poder Trazer mais vídeos Mais testes com esse celular aqui E também comenta o jogo aí Que vocês querem Obviamente Então é isso Eu vou ficando por aqui Valeu Fui Fui Tchau Tchau